o mundo oi a ai para aí hoje meu aniversário que o sonho que bom que bom que mal é isso será que olha é insu사 será que dúvida sul e vou no apoio de dúvida foram convidados e não sei não na olhada pra eles e para que tanto esse bolo sei lá Deve ser brincadeira de Duda Eu vou comer um pouco de bolo Já que eles não estão aqui Ai, que dor de barriga Eu vou pegar mais um pouquinho Sei não, não pode pegar esse bolo Será que eles não veio? Será? Esse bolinho deve ser pra mim Eles estão comemorando uma surpresa pra mim Tá bom Eu acordei aqui, né? Tá bom Ok, eu acho que Esses bolos devem ser pra mim Eles estão fazendo mais brincadeirinha Vou comer muito Ai, bolo deseoso Bom E agora? Ai, ok Mais bolo? Eu acabei de comer todos os bolos Que isso? Será que alguém está fazendo uma surpresa pra mim? Peraí Oi, porquinho Oi, porquinho Para de pular no bolo Ele está pulando no meu bolo, gente E agora? Para de subir no bolo Sai daqui Sai daqui Nossa, gente, esse porquinho Esse porquinho ficou pulando no meu bolo Sai daqui Nossa, gente Aquele porquinho Olha que porquinho que acabou de fazer Aquele porquinho, idiota Acabou de destruir o meu bolo Eu vou fritar aquele porco de avesso Bom, eu vou... Ai, esse bolo está estragado Vou destruir Ai, eu não gostei Aquele porco tinha que estragar tudo, né? Pera Eu vou comer esse aqui Ai, me deixou com dor de barriga Ai Eu vou no banheiro Eu acho que eu vou no banheiro Ai Vou fazer uma descarguinha Ai Ai Eu fiz cocô Vou dar descarga Pera aí Vou dar descarga Pronto Já descarga Ai Nossa Esse negócio me deixou do barriga Mas Hoje é meu aniversário E por que ele me esqueceu do meu aniversário? Isso não vai ficar assim Eu vou dar uma olhada Parabéns pra vocês Dez de data querida Muitos felicidades Muitos anos de vida É big É big É hora É hora É hora Partido Arthur Arthur Obrigado, gente Bora, bom comer Hum Tá uma delícia, Arthur Obrigada Gente, obrigado por ter que fazer uma festa surpresa Obrigada, gente Vocês são os melhores, viu Obrigada Entendo de que Tchau, gente Já vou Obrigada 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 Obrigada